Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News. Bom pessoal, no vídeo que eu trago para vocês hoje é um vídeo rapidinho, é só para falar sobre a data para liberação do saque para conta inativa do FGTS para as pessoas que nasceram no mês de dezembro. Para quem nasceu no mês de novembro, pessoal, foi o mês passado, mês de junho, que foi a partir do dia 16 de junho de 2019. E as pessoas que nasceram em dezembro poderão sacar o seu FGTS inativo, da sua conta inativa, a partir do dia 14 de junho de 2019. Tá bom pessoal? O que é uma conta inativa, pessoal? O FGTS inativo pode ser definido como uma conta do fundo que deixou de receber depósito por conta da demissão do trabalhador, seja ela por justa causa ou por vontade própria do empregado. A vera saque do FGTS inativo em 2019, a expectativa é que o governo permite o saque do FGTS fora da liberação inativos, caso o indivíduo se enquadre em alguma das condições do governo federal, uma vez que as quantias presentes nas contas que poderiam ser classificadas como inativas foram sacadas. Então, pra você, pra você que tem sua condenativa, já foi liberado saques desde janeiro, nascido desde janeiro. E o último saque agora liberado é para quem nasceu em dezembro, que o saque estará disponível a partir do dia 14 de julho de 2019. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido bom pra você, essa informação tenha sido importante pra você, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e um beijo no seu coração. E vá atrás do seu dinheirinho que estará na sua conta a partir do dia 14 de julho de 2019. Um bom dia!